Fala pessoal, vou descendo aqui a serra aqui de... chegando aqui no município de Bananeiras Aqui na Paraíba Vou dar só uma passada aqui por dentro, aqui rapidinho É seis e... agora são seis e meia da noite, dezoito e trinta da noite Hoje é vinte e quatro de março de dois mil e vinte e quatro Vamos aqui dar uma passada aqui pela famosa cidade aqui de Bananeiras Cidade turística Principalmente aí no mês de junho, né, que acontece aqui a festa A famosa festa junina Festa de São João Muito badalada, extremamente badalada Essa festa Vou passar aqui pela praça Dá um giro aqui, vou ali passar ali na igreja A igreja belíssima, por sinal, a igreja matriz aqui do município Olha aqui a praça Muito bem iluminada Tem um coreto aqui bem bonito também Vamos passar ali na igreja Tem um nome aqui, Bananeiras, só que colocaram que não tinha Colocaram ali o nome Bananeiras Colocaram ali o nome Bananeiras Vou subir aqui de novo aqui e entrar ali à direita Pra passar lá na igreja Aqui não pode entrar, é contramão aqui nessa Mas a próxima aqui pode Ó Aqui já tá mais iluminado lá do que Do que Solane, hein Ao que parece Aqui tem um casarão antigo aqui Que tem umas histórias aqui Que o pessoal conta Casarão que tem aqui, esse aqui, ó Casarão bem antigo Tem umas histórias aqui meio assombrosas Aqui é uma história meio assombrada Que o pessoal conta aqui Que depois eu vou falar pra vocês a história aqui Que algumas pessoas me disseram Que eu corri aqui Parece que era um Não sei se era um hospital Um antigo hospital aqui Não sei Mas o rapaz aqui me disse Que uma história aqui Depois eu vou perguntar a ele Pra passar pra vocês Essa informação E aqui é bem frio também Assim como Solane Aqui também é frio Só que é um pouco mais baixo, né A altitude aqui é mais baixa Do que Solane Solane é acima de 600 metros Acho que 620 Aqui é 550 Alguma coisa Mais ou menos isso aí Vamos lá Tá muito frio aqui também hoje Quando você mora numa cidade quente, né Que sai E aí passa a noite por uma fria Aí você nota nitidamente A diferença do clima Vamos passar ali na igreja A igreja é muito bonita Aqui tem uns casarões antigos Bem bonitos Depois eu vou fazer uns vídeos aqui Dos casarões Olha esse aqui à esquerda Não sei se vai dar pra filmar aí na imagem Casarão à esquerda Aqui bem bonito Tanto na esquerda Quanto na direita Parece que é um restaurante Não sei Mas é bem bonito E aqui Ao lado à direita Aqui é a igreja Aqui à direita Já é a igreja O muro da igreja Faz parte do Terreno da igreja Hoje é 24 de março De 2024 Próximo a 19 horas da noite 7 horas da noite É como falamos aqui na Paraíba Olha aqui Olha aqui a igreja E aí está a igreja Igreja muito bonita E aí Bananeiras Aí para baixo Pois então é isso aí pessoal Um vídeo aqui bem breve Aqui Rápido Aqui em Bananeiras Aqui na Paraíba Um grande abraço A vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Valeu Tchau Tchau